Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje o vídeo é aqui no interiorzinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, fazer um 360. É, a gente tá aqui na casa da mãe do Jonathan, a gente sempre vem pra cá, né, e já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscrever nesse canal, deixar o like, compartilhar, deixar seu comentário aí. E o vídeo, na verdade, é meio pesado, porque o que que tá acontecendo, gente? A gente veio pra cá e o Jonathan trouxe o tectói escondido da mãe dele, não contou pra ela que ele tava vindo junto. E escondeu ele lá no bunker, ó, o bunker fica lá atrás. E agora há pouco, eu passei por ali e o bunker tava em chamas. E aí eu saí correndo, avisei ele, enfim, uma correria. E o Jonathan foi correndo atrás dele e do, acho que do Bob, não sei mais quem que tava junto, que saiu tudo correndo. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou contar pra minha sogra, porque ela não sabe. Ele me pediu pra não contar. Falei, tá, beleza, amor, não vou contar, mas ele vai se comportar? Vai, vai se comportar. Então tá, só que não tá se comportando, né, porque o cara já botou fogo no bagulho. Então eu vou contar pra sogra mesmo, não quero nem saber. Eu não sei o que que ela vai, eu acho que ela vai pirar, acho que ela vai ficar doido. Vou aproveitar que o Jonathan não tá aqui, que ele foi atrás dos piás e vou contar. Ô, sogra. Oi. A senhora tá sabendo que o Jonathan trouxe o tectói escondido? Não, não sabia, o John não é louco de trazer esse monstro. Mas trouxe. Esse cara dá pesada, por que o Jonathan não vai trazer isso? Trouxe, escondeu. Eu não quero esse homem. Ó, agora há pouco eu passei ali e ele tava lá no bunker do Edson e ainda tava pegando fogo, ele saiu correndo atrás dos piás. Você não viu o barulho de moto? Eu escutei o barulho. Então, é o Jonathan atrás dos piás. E o Jonathan envolvido com esse cara, esse cara dá pesada, meu Deus. Vamos lá que eu vou mostrar pra senhora o que ele fez lá, vamos lá, sogra, vamos lá. Minha, nossa, o Jonathan é louco. É louco, sabe o que que ele fez? Ele botou fogo lá no negócio. E eu já tô falando com ele, ó, que a gente briga em casa por causa desse piás. Eu não quero esse cara aí. Ele tá levando o lado pro meu caminho. Esse cara é um monstro. É, é um monstro sim, sogra. Tem que dar um... Chega pra lá nele aí. Como é que você foi pra trazer esse... Contei mesmo. Olha aí, no banho do Edson ali. Eu quero esse cara aí, esse cara é da pesada. Você falou com ela. Por que que você foi pra trazer esse cara aí? Contei mesmo. Mãe, deixa eu tentar explicar pra senhora. Tem que dar um... Que explicação que você vai dar, amor? Não tem explicação. Você não pode se envolver com esse cara. O cara é meu amigo, mãe. Ah, e você trouxe ele escondido por quê? O cara é um bicho. Por que que você trouxe escondido? É um bicho sim, um monstro. Por que que você foi se intrometendo? Porque você disse pra mim que ele ia se comportar. E eu passei ali e o bunker do Edson já tava até pegando fogo. E você teve que sair correndo atrás dele e do outro piá. Eu não tô estragando, não. Tô te ajudando. O mulher tem que meter o bico em tudo, né? Não, não tô. Não tô metendo o bico, não. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Não é, mãe? O cara é meu amigo. Ainda traz aqui, ainda. Eu só tô fazendo pra... Vou ganhar pão dele, mãe. Não pode. Não pode se envolver com jantar assim. Pra ajudar nós. Ajudar no quê? 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 De cagada? Ah, mãe. Para com isso. Onde é que tá esse doido? Não tem no que ajudar. Não. Ah, aqui não fala mais contigo o quê? Volta aqui. Não é assim que funciona. Trouxe o cara pra cá dizendo que... Olha a violência. Você trouxe o cara... Você trouxe o cara pra cá dizendo que ele ia se comportar. E ele não se comportou. O que ele fez? Botou fogo no bagulho. Botou fogo no bagulho. É, então. Aí você traz o cara pra cá. Você faz tudo por impulso, cara. Não é por impulso. Não é por impulso. Como é que não? Você trouxe o escondido dela dizendo que o cara ia se comportar. Olha a minha avó lá. Olha a sua barra que você tá fazendo aqui. Eu não tô fazendo barraco. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Você vai deixar o quê? Ele botar fogo na casa da tua mãe? Eu bota escutando tudo. Mas tem que ouvir. Daqui a pouco a casa dela pega fogo também. Mãe, fica de boa, tá? Deixa eu resolver esse... A mulher não tem que se prometer. Ninguém me dá pra se trazer esse louco aí. Não, mãe. Não se intrometa no meu negócio, tá? Daqui pra cá é meu. Não se intrometa não. Você nunca tá. Que tipo de pessoa aqui. Isso aí, sogra. Não deixa mesmo. Não deixa. Não pode deixar. Não pode deixar. É isso aí. Viu? Como é que é? Ah, olha o machistão falando. Olha o machistão falando. Vai ficar trazendo. Vai ficar trazendo esse tipo de gente pra casa da tua mãe. Vai, vai, mãe. Toque ele daqui, sogra. Tem que trocar ele daqui. Amor, volta aqui. Vamos conversar. Não é assim. Você falou comigo antes de sair de casa. Prometeu que o cara não ia aprontar. O primeiro... O cara não aprontou. Menos de 12 horas o cara já botou fogo no bagulho. O que eu tô fazendo com ele lá? O tratamento que eu tô dando pra ele? Eu tô trancando ele num buraco. Tô dando três fatiadinhas de pão pra ele lá. Por que você tá tentando livrar o cara da merda que ele tá? Aquilo ali tá pior de uma cadeia, velho. Ah, pior de uma cadeia. Vou até trancar lá dentro, então. Por que você não pega pra criar? Ah, não é assim que funciona. Para. Ó, o dono ali é o meu irmão. Sabia, não? Ele construiu aquela merda ali, ó. Então, tem que botar teu bico. Eu boto o bico na casa da tua mãe porque tu tá fazendo uma coisa que é errada. Você trouxe o cara pra cá pra fazer merda. Não adianta dar xilique, não. Não adianta dar xilique, não. Me deixa volando sozinha também, não? Não, eu vou falar, cara. Fiz um... Não, me deixa volando sozinha. Você tá indo aonde? Não sei. Ah, tá vendo? Ó, veio pra cá pra destruir as coisas dos outros. Tá vendo como é que é, galera? Veio pra cá pra destruir as coisas dos outros. Botou um fogo no bagulho. Ainda acho que ele tá certo. Eu trouxe o cara escondido da mãe. Não contou nem pra ninguém. Eu que tava sabendo porque não tinha como não saber pra vir no carro junto. Eu falei pra tu ficar lá na casa. Não se intromete aqui, cara. Como não? Ah, então eu não tinha que ter te avisado que o bagulho tava pegando fogo, é isso? Eu não tinha que ter me avisado, mas não precisava fazer esse barraco todo, né, cara? Eu não fiz barraco nenhum. É você que tá fazendo barraco. Não tô fazendo nada. Olha, você sabe muito bem que eu tô expiado pra tratar ele aqui. Ah, tratar. Nossa, tratamento. Isso daí é escravidão também, né? Pega ele pra criar, então, já que você tá... Você quer tratar igual o pão dele, ó. Ah, não é esse que funciona. Cadê a fia? Isso aqui, ó, isso aqui é uma isolação. A gente tá fazendo pro bem dele. Ah, pro bem dele. Ah, eu não quero mais saber também. Tá no meio do mato, tá no meio do mato. Mas também assim, ó. Se pegar fogo de novo, ou se as tuas coisas pegarem fogo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que eu não vi. Beleza, vai. Vou fazer de conta que eu não vi. Eu vou resolver com a tua mãe esse problema. A tua mãe que é dona do terreno. Tua mãe que é dona da casa, não é você. Tá aqui de visita na casa da tua mãe. Vou, tá de visita. Vou botar você pra correr, você vai ver. Ah, além de incomodar lá em casa, ainda vem incomodar aqui com essas pragas. Leva se espiar tudo lá pra casa, fazer baderna. Leva se espiar. Meu, tem que aguentar essas coisas lá em casa. Aí vem pra sogra. É, porque eu não vou trazer o Tectoy pra tratar o Tectoy. O cara pega e botar fogo no bagulho. Sai correndo, sabe o que foi aprontar por aí pra fora? Aí não quer que eu conte pra sogra. Depois mata um, sei lá o que diabo faz por aí. E aí? Ah, eu saia, mas a Jana sabia que ele tava aqui e não avisou. Não, não, não. Fazer meus lábios com a sogra. Pode parar. A senhora me ajuda a pensar numa solução pra nós botar esse Tectoy pra correr. Aonde que ele tá? Então, eu não sei. Eles fugiram com as mini motos. Porque o Jânio ia pegar eles na porrada. Porque eles botaram fogo no banco. Vamos achar onde que tá ele também. Vamos junto. Vamos achar e vamos dar um jeito neles. Porque assim, o que o Jânio tava terminado de vir? Pegar a estrada. Mônica, você que o Tectoy vai junto. Daí eu já pirei. É, porque lá ele é pronto o monte. Mô, olha! Eu falei assim, ó. A tua mãe tá sabendo? Não, a mãe não tá sabendo. Se eu contar pra mãe, a mãe não deixa levar. Ah, não deixava mesmo. Não deixava. Aí eu falei, tá, como é que você vai levar? Ah, porque ele vai ficar no banco. É porque ele vai se comportar. Porque lá eu vou tratar ele. Não faz nem seis horas que nós estamos aqui. O cara já botou fogo no bagulho. Pois é, o cara é louco. Já pegou a mini moto, já fugiu. Eu já tenho visto nos vídeos dele as loucuras dele. Não sei por que foi trazer esse louco isso. Então, vamos sentar, Soga, tomar um café e pensar uma solução? Vamos. Eu achei, ó. Eu brigo... Eu brigo com o Jonathan. Eu brigo com o Jonathan, mas eu faço o que é certo. É, tem que fazer o que é certo mesmo. Tem que fazer o que é certo. O Jonathan vai se envolver com o cara. O cara, pelo que deu pra ver... É barra pesada, né? É barra pesada. Tá só incomodando. Todo mundo. Só incomoda, pelo jeito. Então tá. Então é isso aí, galera. Eu vou sentar com a Soga, vou pensar uma solução. E a gente vai tirar o Tectoy daqui. Vai botar no ônibus e vamos mandar embora. Não sei. Ou o amor da sal, eu vou botar na caçamba, na caminhonete. Eu vou deixar ali, porque eu não vou deixar ele fazer o que ele quiser aqui na casa da Soga, não. Não vou, não. O Jonathan tá sempre defendendo os amigos dele. Mas não é assim que funciona, não. Ele não vai tratar ninguém aqui, não. Ele tá ajudando o Piau lá dentro também. Tá botando uma clínica. Agora ele... Vocês me entendem, né? Então é isso aí. Pensar numa solução. E no próximo vídeo a gente volta com esse problema resolvido. E no próximo vídeo a gente volta com esse problema. Tchau. 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 Tchau, tchau.